Você já ouviu falar de pintura mediúnica? Qual é o nome dessa mediunidade? Ela se chama psiquitografia. Vem saber com a gente mais dessa mediunidade. Um filho de beba que tem fé, nós temos fé. Um filho de beba que tem luz, nós temos luz. Vai iluminar o nosso lugar, vai o chamar assim. Olá, meus irmãos, Saravá, que a paz de salai seja com todos vocês. Sou o Palau das Pedreiras, esse é o canal Umbanda Reino da Paz. E como você sabe, quinta-feira é o dia que nós estamos fazendo a nossa série sobre mediunidades. Já falamos de várias delas. Aliás, aqui embaixo está a playlist de todas as mediunidades que falamos. Clare audiência, clarevidência, vidência. Já falamos sobre sensibilidade, já falamos sobre clareofativa, psicografia. Falamos sobre psicofonia. E hoje nós vamos falar sobre essa terceira irmã, vamos dizer assim, que é a psiquitografia. Lembrando que toda mediunidade que usa o nome psi no começo, PSI, são mediunidades que não dependem de interpretação. O que é isso? Por exemplo, a clareofativa, você ouve uma voz que você precisa interpretar. Você vê um espírito na clareaudiência que você precisa interpretar. Você sente um cheiro na clareofativa que você precisa interpretar. Já na psicografia, na psicofonia, é uma forma mecânica. A mediunidade passa que você não consegue assimilar. E é isso que acontece na psiquitografia. Psiquitografia é a mediunidade que nós comumente chamamos de pintura mediúnica. Que nada mais é do que transmitir uma mensagem através de desenhos, gravuras ou pinturas. Enquanto que a psicografia, por exemplo, você precisa de uma mensagem de esperança. E algum ente querido te passa uma mensagem de esperança. Em vez de mandar em texto, ele vai te mandar com uma pintura. Talvez uma pintura que te remeta à esperança. Por isso que toda pintura mediúnica, ela não tem que ser julgada pela beleza dela. E sim pela riqueza de formas. E principalmente pela riqueza do que ela quer transmitir para você. Muita gente que tem contato com pinturas mediúnicas. E existem vários tipos de pinturas mediúnicas. Ela se preocupa muito de quem está pintando. Ah, mas é o Monet, é o Van Gogh, é o Rembrandt. E não se preocupam com a mensagem, não importa. Porque o Van Gogh, no plano espiritual, ele é só mais um. O Monet, no plano espiritual, ele é só mais um. Então, o que eles estão pintando, o que esses espíritos estão pintando, que muitos deles podem dar um nome que nem é conhecido, eles estão passando uma mensagem através dessas gravuras. É uma mediunidade que vibra muito pelo chacro umbilical. Por isso, é uma mediunidade ligada ao baloaê também, ligada ao acolhimento. E aí eu queria contar para vocês qual foi o meu primeiro contato com pintura mediúnica. Muita gente fala, ah, o Pai Léo tem mediunidade. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar das minhas mediunidades. E eu mesmo sou um médico que faço pinturas mediúnicas. Não vendo pinturas mediúnicas. Quem quiser, e é difícil fazer, é só quando tem um tempo mesmo, ou quando o espiritual pede, que eu faça algumas pinturas. Elas são distribuídas de graça na minha casa. Muitas pessoas já ganharam pinturas mediúnicas, que foi feita através da minha mediunidade. Mas eu tenho um outro médium hoje na minha casa, que todo ritual faz pinturas mediúnicas. Então, isso é muito bonito de nós vermos, porque não é um status mediúnico fazer pintura. Você nem precisa ter conhecimento sobre técnicas de pintura. Pelo mesmo jeito que você não precisa ter conhecimento técnico para poder fazer uma psicografia. Você não precisa ser um escritor para ser psicógrafo. E você também não precisa ser um pintor para ser um médium de psicografia. Então, a mediunidade é mecânica, ela vibra que você nem sente. Mas eu queria contar qual foi o meu primeiro contato com a pintura mediúnica. E foi dali que eu comecei a fazer algumas pinturas. A maior médium, se nós temos um nome em pintura mediúnica aqui no Brasil, é da Valdelice Salum. Valdelice Salum, que é essa grande pessoa, essa grande mulher que faz pinturas mediúnicas lindamente, de vários nomes conhecidos até, ela faz pinturas tanto com a mão como com o pé. Um dia, ela me deu a honra de estar na minha casa e fazer algumas pinturas, fazer um encontro, um café da tarde, onde ela fez algumas pinturas para as pessoas. E o mentor dela pediu que eu segurasse as pinturas enquanto ela pintava. Então, o quadro ali ela pintava, porque ela pinta com tinta óleo, ela pintando e eu segurando o quadro. E foi naquele momento que o mentor dela falou, sabe por que você está segurando esse quadro? Porque em um momento, na sua vida espiritual, você vai ter esse chamado de fazer pinturas mediúnicas. E é por isso que eu quero que você já veja o fenômeno de perto. Então, ela, que é o maior nome, me deu essa honra de estar ali do lado dela. E depois de algum tempo, foram, acho que, mais de alguns anos, eu tive esse chamado de fazer pintura mediúnica. Eu não faço pintura com tinta óleo, como ela faz. As pinturas mediúnicas que eu faço é através de giz, de giz pastel ou giz oleoso, que são secos, o giz pastel seco ou o giz pastel oleoso, que é um giz específico. E estas pinturas mediúnicas, elas são feitas apenas com uma forma de mensagem. É para isso que elas servem. É uma mediunidade que começa com uma vontade súbita de desenhar alguma coisa, de alguns riscos que muitas das vezes nem tem muita, como eu diria para vocês, muita interpretação. É como o começo de uma psicografia, que talvez tenha algumas coisas que vão conflitar, mas ao longo do tempo, você consegue fluir, você consegue sentir. É maravilhoso, e aí eu posso falar do fenômeno que acontece comigo, de que quando eu estou fazendo uma pintura mediúnica, por mais que eu esteja ali, é uma coisa mecânica, eu não consigo entender o que está acontecendo, mas eu consigo sentir o que está acontecendo. Então, se é uma pintura que vai ser entregue para uma pessoa que está muito rancorosa, que está muito triste, esse sentimento passa para mim. É uma pintura que ela é feita em cima de um sentimento desse. Se é uma pessoa que está em luto, mesma coisa. Se é uma pessoa que está alegre, vai receber uma pintura para deixá-la mais alegre, ela está num momento feliz, eu consigo sentir a felicidade pintando. Então, é inacreditável como nós, médios, conseguimos criar os canais de sentimentos para usarmos das técnicas, usarmos de como que aquele espírito vai se manifestar e como que ele vai pintar. Eu, particularmente, adoro fazer pintura mediúnica, acho que é uma mediunidade que falta em muitos lugares, que falta em centros, falta em casas de umbanda, porque é mais uma forma de acolhimento, é mais uma forma de alguém ter mais uma forma de conexão. E, já que eu estou falando sobre isso, eu vou mostrar para vocês uma pintura mediúnica. Essa daqui é uma pintura mediúnica, é do espírito que mais pinta, que é o Demer, essa é uma de tantas pinturas. É um fenômeno, como eu disse para vocês, muito interessante, porque, por exemplo, em questão de meia hora, pinta-se 15 quadros desse. Então, é uma coisa muito rápida, é uma coisa que acontece que a gente não consegue assimilar, mas é maravilhoso. é mais uma forma de as pessoas guardarem, entenderem e serem ajudadas. E a umbanda é isso, é ajudar o próximo. Se você quiser saber mais sobre pintura mediúnica, mais uma vez, procure a Valdelice Salum, ela é maravilhosa, tem o site dela, que é valdelicesalum.com.br, vai conhecer o trabalho dela, é maravilhoso. Nós temos outras pessoas que fazem pinturas de mentores, como o caso do Lívio e outras pessoas. Então, é muito bonito, é mais um trabalho muito importante da espiritualidade, que nós temos que saber como que se trata e como que se dá. Então, se você já sentiu vontade de pintar, de desenhar, saiba que isso pode ser uma mediunidade, pode ser a psiquitografia. Se você quiser saber mais, procure um terreiro, mas procure a Valdelice também. Um abraço, saravá, e até mais. Nós temos fé, um filho de febre que tem luz, nós temos luz, para iluminar nosso lugar. Vai Oxalá, sempre tem mais um, para iluminar nosso lugar. Vai Oxalá, sempre tem mais um... Sempre tem mais um... que tem mais um que... Lembre do clara.